Unidas Semi Novos, onde você tem a oportunidade de trocar o seu veículo com qualidade, procedência e carros super novos, né Fabiano? Todos carros de 2018, carros super novos. Legal, e quais as opções que a gente tem aqui? Nós temos Sandero, temos Logan, Nissan Kicks, Corolla modelo novo, temos Sentra e temos o Versa Sedan e o Voyage, que está com super preço, muito top preço do Voyage. Muito legal, e tem muitas outras opções, nacionais e importados. Ainda tem o Estoura Balão, se você fechou o negócio, pode estourar o balão. Estoura o balão e ganha um prêmio na hora. Aproveita então, passa aqui na Unidas Semi Novos, Avenida Valdemar Alves. 1733. Fala o telefone. 3304-4003. Está perdendo o tempo que você quer. Vem na Unidas.